E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô indo na loja, mano, em que eu fui ver vários carros novos e acabei não comprando. Olha só que cara de pau que eu sou, né? Eu vou na loja que eu fui ver um monte de carro pra comprar e não comprei com o meu carro novo. Mas galera, dessa vez eu não tô indo lá pra ver carro novo, nem coisa do tipo. Hoje eu tô indo lá pra mostrar o carro novo que eu comprei, né? Pra deixar o dono da loja mais brabo comigo e pra agradecer ele também, né, velho? Por ter atendido a gente nesses últimos meses aí, enquanto a gente tava em busca do carro novo. Quem acompanha aqui o canal, tá ligado que eu acabei de pegar aqui, ó, o Audi R8. Cê curtiu, Jack? Eu curti. Eu até consegui um Audi R8 lá da loja só pra gente trollar pros meus amigos, sabe? Ó, tipo, ó, 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 ó. Esse gosta de andar de carro, hein? Ah, entrou lá dentro, ele saiu tropicando na garrafa, ele é louco, esse cachorro. Nos últimos meses eu andei procurando bastante um carro novo pra me comprar e eu fui várias vezes nessa loja que eu tô indo lá agora. E mano, eu acabei não comprando o carro lá com ele porque acabou que não deu certo, sabe? Tem alguns motivos aí. E eu tô indo lá pra agradecer ele por ter me atendido tão bem, por ter disponibilizado o tempo dele e mesmo sabendo que talvez eu não ia comprar um carro dele lá, ele continuou me atendendo do mesmo jeito. Eu tenho que ir lá agradecer pela humildade desse vendedor. O cara ainda tá aqui. Vamos fazer o seguinte? Vamos dar uma esquentada nele? A chave do R8? O menino falou que parece a do Onix. Eu também concordo. Eu acho bem simples essa chave, né? Vamos dar uma ligadinha aqui, mano? Ué, não liga enquanto tá desligado o carro. Vamos dar uma esquentada no motor, tá ligado? Aí, cold start. Enquanto o motorzão vai dando uma esquentada aqui, a gente vai falando com vocês e eu vou lá na loja pra agradecer por ele ter me atendido tão bem. Tô muito feliz com esse carro. Tem bastante coisa que eu vou estar fazendo nele nos próximos dias e no caso vai ser trocar esse escapamento. Vocês estão vendo que o carro tá de escape original, o barulho não tá tão alto. E eu também fui envelopar ele de outra cor. Ó, tá vermelhão, tal. Mas não vai ser vermelho que vai ficar. Tô pensando aqui com uma cor bem zica pra gente flotar ele. Vai ficar um negócio assim, surreal, animal. Só não vai ficar mais animal do que o Jack, né Jack? Seu Maria Gasolina, já tá aí dentro, né? Moleque, pensa esse motorzão aqui que o escape só alcança. Vocês acham que ia berrar? Ah, não ia não, né mano? Ó, mudou o giro do motor, significa que o cold start, que é o momento da partida com o motor frio, já acabou. E agora, vamos sair daqui, vamos lá agradecer o vendedor. Enquanto isso, ó, já vai me ajudando deixando o likeão nesse vídeo, se inscrevendo aqui e deixa o sininho de notificação ativado. Se não ativar o sininho de notificação, o YouTube não te manda notificação na hora certa do vídeo. E aí, mano, vai atrasar pra chegar o vídeo pra você. Jack, vamos? Let's go? Let's go, let's go? Bom, partiu, né mano? Partiu aí, ó, agradecer o vendedor da loja. Já foi a gente super bem. Chegando lá, mano, já quero chegar dando um corte de giro, né? Pra chegar causando, né moleque? É uma pena não poder dar um cortezinho aqui agora, porque acabou de ligar, né mano? Acabou de ligar, por mais que esquentou, tem que tomar os devidos cuidados aí. Saiu um vídeo com esse carro aqui, mostrando todos os detalhes dele, vou deixar aqui na descrição. Saiu um vídeo testando o launch control desse carro, vou deixar aqui também na descrição do vídeo. Tá muito top, vale a pena você ir lá dar uma conferida. Vai lá. Agora podemos ir? Podemos ir, né Jack? Seus ramele, não olhei. Você dorme, hein mano? Você tá até com ramele, olha aí. Esse cachorro eu vou te contar, hein rapaziada. Bora. Olha aqui em fibra de carbono, ó. Pô, partiu. Vamos indo lá, Jack? Deixa eu enxergar a cola no banco, hein? Mas aqui eu não vou nem acelerar não, Jack. Pode ficar tranquilo, tá? Porque você tá junto aqui. Não vou fazer você entrar no parque da montanha russa não. Mano, essa garrafinha tá chata, hein velho. Joga pra lá. Vai, depois eu pego, jogo no lixo. Moleque, como que será que o dono da loja vai falar pra gente? O que será que ele vai achar aí da Rioitão, hein? Será que ele vai tá lá pra começo de conversa? Que o homem é o culpado? E nesses últimos tempos, mesmo ocupadão, ele tirou um tempo pra mim, mano. Tipo, não é qualquer cara que vem de carro igual esse aqui que faz isso não, hein? Cara, é gente boa, mano. Ó, vamos abrir esse introvisor aqui pro busão atropelar nós. Né? O que que tá tocando a seta? Meu Deus, olha, eu perdi a seta, né? Aí, 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 Jack. Será que ele vai falar do R8? Será que ele vai gostar? Ele tem que gostar, né, Jack? Pô, nosso parceiro, mano. Será que ele vai curtir? É, curtir, né, Jack? O Jack já pulou pra lá, foi pro lado mais fresquinho. O Jack é malandro, rapaziada. Pensa num cachorrinho malandro, mano. Malandramente é o meu cachorro, mano. Mano, esse carro aqui é uma nave, hein, rapaziada. Tipo assim, mano, puxa muito. Tô sentindo que ele é um carro bem firme, sabe? O volante dele é pesado, né? Bem grudado, mano. Bem grudadão mesmo, assim. É coisa de louco, sabe? Já chegamos aqui, já? Já chamando a reduzidinha. Vamos ver, vamos ver. Ih, pelo jeito o cara não tá aí não, hein, mano? Não sei se ele tá aí, hein. Não sei se ele tá aí. Vamos entrando aqui. Entramos aqui. Vamos ter que dar uma segurada pra cá. Vira ele. Chegamos, Jack. Vem agradecer a vocês aí, ó, que mostrou o carro novo pra mim. Acabei comprando o carro novo aqui. Tá um miserável, né? Fala assim, é um miserável. Bonito, hein? Hã? Que já é massa, hein? Entra aí dentro aí, então, pra você ver. O cheiro que tá aí dentro. Tá cheirando novo, hein? Você já pegou a estrada? Ainda não? Mas pega a estrada pra você ver uma hora. Vou pegar a estrada a qualquer hora. Não precisa nunca mais ser isso. Se é cheiro de novo ou é perfume de novo? Eu acho que é o cheiro do Audi mesmo, cara. O mesmo cheiro do TR8. É? É do couro dele. Cheirando novo então, bichão. Aí, rapaziada. Eu vim aqui pra agradecer, mano. Porque, mano, falar pra você, ó. Eu andei aqui. Não andei não, né? Liguei aqui. Essa aqui eu não andei. Tá ligado? Mas ali, ó. Velarzona, né? Velarzona eu andei. R8, esse aqui? Não sei se é o outro R8. Aquele que a gente fez a trollagem. Vamos dar uma olhada se é. É, ó. Aí, Jack. Quer mijar no pneu dos carros? Melhor não, né, Jack? Hã? Mijar no pneu dos carros aqui, nada. Ó, Velarzona. Essa aqui nós andou. Coisa linda. Tá ligado? Mano, tem que muito agradecer eles aí, né, velho? Na loja aqui. Agradecer ao Corvette. Tá ligado? Quando que vai voltar a saga agora pela busca do carro novo? Não sei. Tá ligado? Mas, de qualquer forma, temos que agradecer ali, ó. Aquele cara, o Carlinho. Tem muito a agradecer mesmo, tá ligado? Agora, quem sabe um dia nós não chegamos aqui, né, rapaziada? Na Alambo. Mano, brigadão, hein, velho? Brigadão mesmo por ter ajudado nós nesse tempo aí, tentar escolher o carro. Deu certo, deu certo, mano. Tá aprovado esse aí? Tá aprovado. Show de bola. Bonitão, né? Mano, eu curti, hein, velho? Eu curti. Vai dar a próxima aqui, ó. Quem sabe não sai aquela Lamborghini ali, hein? É, aquela Lamborghini ali tem que sair um dia, não tem, não? Mano, Jack... Ô, Jack, não! Mija no pneu da Porsche 2019, não, Jack. Deus me livre, Jack. Ih, mijou. Não acredito. Ai, Jack. Não, Jack. O que que você fez isso? Ah, ele mijou no pneu, velho. Mijou na roda da Porsche. Foi quase um pouco. Olha, 500 mil quase essa Porsche. E ele mijou. Acredita que no pneu do R8 ele não mijou ainda? Ainda não. Ainda não? Pelo menos eu acho que não. Pode. Cachorro miserável, mano. Agora eu preciso envelopar ele, velho. Que cor que você acha que ia ficar louco envelopar ele aí, Teco? Ah, um lava orange. Qual que é esse? Laranja? Laranjado é um meio louco. Laranja. E dourado, você acha? Dourado. Diferente. E de vermelho? Faz ele cromado. Vermelho, vermelho é vermelho, né? É vermelho, pô. Vermelho cromado fica massa também, né? Cromadão, é. Aí, rapaziada. Tô na luta agora pra escolher qual que vai ser a cor, mano. Vocês aí vão me ajudar, hein? Bom, agradecemos aqui. Tô feliz pra caramba, mano. Sensacional. Me atenderam super bem aí nesse tempo todo. O mundo precisa de bastante gente assim, né, velho? Porque às vezes você pode acabar vendo um carro e a pessoa, tipo, acabar não curtindo. Eu também vou passar em outra loja que eu fui ver outro carro. E vou agradecer também, caso foi outro R8. E é isso, mano. Tô muito feliz. Ô, Jack, para! Mercedes 2020 não mija, não! Meu Deus, velho. Você tá demais, mano. E, bom, é isso. Espero que vocês tenham curtido aqui esse vídeo. Queria agradecer de coração geral aí que tá acompanhando o canal. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu. E fui! Fui! Sous-titrage ST' 501 Tchau!